Olá, bem-vindo ao vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vlog aqui no canal. Hoje estou aqui, eu e minha árvore de Natal, para dizer para você que hoje é dia de limpeza e organização nessa casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ver as coisas sendo organizadas, se inspira de alguma forma com esse tipo de conteúdo, já começa o seu vídeo, esse vídeo, dando o joinha, tá? Esse joinha é muito importante para eu saber que esse tipo de conteúdo você gosta, para eu poder produzir mais. Isso ajuda bastante o meu conteúdo a ser entregue para mais pessoas que ainda não me conhecem, não acompanham o meu trabalho. Então, eu vou ficar aqui aguardando o seu like nesse vídeo, não é mesmo? Deu? Então, vamos lá. Olha, estou sozinha em casa, Lincoln está lá no escritório, na verdade, está lá trabalhando. E agora é depois do almoço, 1h10 da tarde. E eu vou começar organizando, estou pensando se eu começo daqui da sala e cozinha lá para trás, ou se eu começo lá de trás para frente. Acho que eu vou começar de trás para frente dessa vez. Eu geralmente começo, para mim, assim, eu começo pela cozinha, aí depois da cozinha eu vou para a sala e daí depois eu vou organizando as outras coisas. Porque parece que se a cozinha não está limpa, gente, nada mais está limpo. Mas eu acho que hoje eu vou inverter e eu vou começar do quarto para frente. E a minha casa, gente, está uma bagunça. Assim, até não está tão desorganizada, mas ela está suja, ela precisa ser limpa. O Lincoln combinou de lavar os banheiros hoje, então ele que vai lavar os banheiros, eu vou ficar só com o resto todo. Eu vou ficar só com o resto todo, gente. Mas ele vai lavar os banheiros, vai lavar todos, inclusive o da Olivia, que a gente, do quarto da Olivia, que a gente não usa muito, mas hoje precisa ser lavado, que já faz um bom tempo que ele não é lavado. Mesmo quando não usa, a gente tem que lavar de vez em quando, né? E eu vou tirar o pó, tá? Grosso de pó. Faz vários dias que o pó não é tirado. Tem que aspirar, limpar, enfim. Aquela coisa básica que você já conhece. Look do dia hoje até está bem arrumadinho. Para quem vai fazer faxina, gente, a pessoa está até de cintinho, short, cabisetinha, blusinha. Essa blusa aqui está meio que um uniforme, meu, gente. Eu estou usando ela muito, blusinha de malha. Hoje está um dia fresquinho, nublado, então não está muito calorzão, não. Está perfeito para usar uma faxina, gente, porque hoje o dia não está quente demais, sabe? E eu vou começar por aqui, olha o chão. Vocês não vão conseguir ver aqui na câmera. Aqui tem sujeira, tem sujeira. Tem pó que precisa ser tirado daqui, que faz tempo que eu não tiro, passo um pano aqui. Vou tentar começar por aqui. Let me feel your love again Cause I've been running round in circles Screaming out your name Take me to a different place Just the two of us And we can stay up all night Kissing under streetlights Doing what we want to Doing what we need to do Staying up all night Everything is alright Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Let me be with you Let me be the time Let me be the time I'm looking, hold your hand I don't even know if you can understand How you make me feel I got you in my head Oh, I wanna be with you Oh, I wanna be with you Be with you Quarto do casal Check Tudo certinho Aqui tá Tudo em ordem Tirando o banheiro Que virá em breve Essa planta aqui Eu já vou levar ela lá pra cozinha Porque eu vou É, eu vou plantar Eu comprei terra E ela tá cheia de raízes E eu vou plantar Então, já vou levar ela E vamos para o próximo conto How'd you do I'm not broken I'm just split in two Hope you're fine Ain't got time To do everything You said you would Frames of the past And The memory of you Just come running by Pictures of sunny blaze With your smile and the power Fortinho da Olivia Check I'm not dreaming Hold me Tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me Tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Tell me I'm the only one I've been lost and found We know We know I've been on the ground We know We know We know I've been hiding out While shouting out You would open up Oh Spend me around and around Tear me upside down Spend me around and around Let me feel Spend me again and again Till I'm upside down Calling again and again My name Hold me Tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me Tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Hold me Tell me I'm not dreaming I'm not dreaming Tell me I'm the only one I've been in the cold We know We know I've been digging gold We know We know We know I've been crying out Been lying about Everything but now Oh Spend me around and around Turn me upside down Spend me around and around Let me feel Spend me again and again Sala Check Tudo limpinho Prontinho Tirando essa Esse negócio do berço Que tá por aqui Eu tenho que levar isso lá pra trás Pro quartinho Mas não vai ser hoje Que eu tenho que organizar aquele quartinho Então Tem algumas coisas que eu preciso levar pra lá Mas Um outro dia eu organizo o quartinho Aí eu levo isso Mas já tirei o pote tudo Passei até um cheirinho na casa Tá bem perfumada Aqui na sala de jantar também Check E na cozinha Também Check Tudo limpinho Ai gente Tem nada melhor nessa vida Sério Se tem eu desconheço É bom demais Tá com a casa limpa Cheirosa Lincoln lavou os banheiros Vou mostrar como é que ficou Aqui no corredor Eu tô Deixa eu ver a luz Olha como é que tá aqui Essa poltrona tá aqui A gente vai trazer ela aqui pro corredor Porque essa Cômoda Vai sair daqui A gente vai levar ela lá pro quartinho Só que o Lincoln saiu pra Buscar as crianças na escola E aí teve que A gente não conseguiu levar Acho que a gente vai levar só amanhã Então esse móvel vai sair daqui E aqui eu vou botar a poltrona E acho que uma mesinha E fazer meio que um cantinho assim Vou deixar aqui nesse corredor De repente depois trocar isso aqui Botar um quadro direito Botar alguma coisa Mas por enquanto é a única bagunça Que tá por aqui Mas os banheiros limpinhos Lincoln lavou Aqui Ele ficou com os banheiros Tá tudo limpinho Falta colocar esse aqui O banquinho das crianças De volta Tirar esse aqui Que ele lavou Deixou secando Ah, não terminou não Agora acabei de ver O box não foi O box ainda tá faltando desse Acho que ele limpou essa parte aqui Teve que sair O box ainda tá faltando Então não tá 100% Mas no nosso quarto já tá Já tá limpinho Roupa lavada Seca Só falta dobrar agora Guardar O chão tá molhado aqui No banheiro Mas ele limpou tudo Tudo limpinho A pia Tudo certinho Cheirosinho Gostosinho E é bom demais, né? Fala sério Vou fazer um brownie Pra comemorar Ah, eu vou fazer um browniezinho Tô com muita vontade De comer brownie E faz tempo que eu não faço Vou fazer a receitinha agora E aí Enquanto isso vai pro forno Eu vou aproveitar Pra Colocar Fazer as mudinhas Das plantas Que eu preciso fazer Tá na minha lista de coisas Pra fazer hoje também O melhor brownie do mundo Receita do meu livro Esse aqui é o meu primeiro livro Se você não conhece Esse é o vai comer o que São sem receitas vegetarianas Mas o que significa Sem receitas vegetarianas Ah, mas eu como carne Tô não pra mim Não, gente Ele é pra todos Pra todas as pessoas Só são receitas sem carne Mas aqui tem sobremesas Tem bolos Tem tortas Tem acompanhamentos Receitas com batata Sabe? Então tem muita coisa gostosa Olha só Bolos Saladas Pizzas Tem coisas saudáveis Coisas não tão saudáveis E é dividido por ingredientes Então aqui, por exemplo Batatas Então a gente tem receitas Com batatas Olha só Quanta coisa gostosa Aqui receitas com banana Por exemplo É dividido por ingredientes Então se você tem Um ingrediente na sua casa Você vai lá Falar O que eu faço com a banana Que eu tenho aqui Você vai no capítulo de banana E acha um monte de receitas Com banana E faz Então este é o meu primeiro livro Eu tenho dois E eu vou deixar o link Aqui na descrição Quando você compra o meu livro Você super apoia o meu trabalho É uma forma de monetizar O meu trabalho Que eu faço aqui na internet E você adquire Um material maravilhoso Agora pro final de ano É perfeito Pra poder presentear Porque o livro É maravilhoso Olha só A capa dura Quase 300 páginas 276 páginas E tem receitas Pra todos os gostos Tem receitas de pães Aqui é um capítulo Só com receitas de pães E é maravilhoso Não é por nada não Mas eu arrasei Sério Vale muito, muito, muito Muito a pena Adquirir meu livro E você pode parcelar Em até 3 vezes E entregar em todo o Brasil Em várias partes do mundo Se você mora Nos Estados Unidos Se você mora no Canadá Se você mora na Europa Tudo você consegue entregar Só a Europa Que você tem que mandar Um e-mail pra editora E aí eles vão fazer Uma cotação do frete Individualizado pro seu lugar Sabe? Se você mora na Europa Mas se você mora nos Estados Unidos Pelo próprio site da editora Você já consegue comprar E agora chega de falar Chega depois desse Mercham todo Que eu quase nunca falo Do meu livro, gente Quase nunca Mas hoje Vamos lá Vamos fazer essa receitinha Que simplesmente Não leva esse nome à toa De o melhor brownie do mundo Porque de fato é Sério Se você comeu um brownie melhor Do que esse Depois vem me contar Porque eu não conheço Esse aqui é simplesmente O melhor Bora lá So dehydrated Do que você tem que mandar Do que você tem que mandar Eu acabei de colocar no forno Eu tô usando uma assadeira tamanho 27 por 18 centímetros Mas também funciona muito bem com uma assadeira tamanho quadrada Daquelas tamanho 20 por 20, sabe? Também funciona muito bem E você tem duas opções Ou você unta ou você forra com papel manteiga, né? O papel manteiga, gente, é meio esquisito, eu acho, o papel manteiga que tem aqui Esse papel manteiga que eu uso, eu trouxe na minha mudança do Canadá Acredito se eu quiser, a pessoa trouxe o papel manteiga E olha, digo que não me arrependo, por quê? Eu vejo muita gente reclamar do papel manteiga daqui Que o papel manteiga daqui gruda tudo E que não faz o papel que tem que fazer Então, o que eu uso, ele realmente não deixa grudar nada Tem aquele assa fácil Tem uns outros tipos que talvez funcionem melhor, então vale a pena testar Ou então usar o papel manteiga e ainda assim dar uma untadinha, sabe? Você tem essa experiência com papel manteiga? E se você tem alguma dica de uma marca boa de papel manteiga Deixa aqui nos comentários também Pra gente poder conhecer Porque eu sei que essa é uma reclamação de muitos de vocês em relação ao papel manteiga Brownie, saiu do forno Ai, eu deixei esperar agora esfriar uns 5 minutinhos E já tô querendo cortar Talvez eu deveria esperar um pouquinho mais pra ele firmar Mas eu acho que já vai tá bom Ele ficou 35 minutos assando A 180 graus Ai, que delícia Tô morrendo de fome Vamos comer Gente, ele fica assim, ó Bem molhadinho O ideal é esperar esfriar um pouquinho Que ele fica um pouquinho difícil de cortar Fica um pouco mole, sabe? Quando você tira ele tá muito quente ainda, né? Mas, ó, ele não é pra assar demais Porque senão ele fica duro Daí vai ficar que nem um bolo Então ele tem que ficar assim, molinho Ai, gente, isso aqui é tão bom É tudo que eu tava precisando hoje Aí começou a chover lá fora Tá uma chuvinha gostosa Eu vou aproveitar pra comer meu brownie Eu nem o que dizer Eu joguei um salzinho Esqueci de falar Coloquei flor de sal Por cima Quando eu fui levar no forno Nossa, e daí Dá aquele salzinho Contrastando com o doce e o chocolate Nossa, gente, vocês não tão entendendo O que que tá isso aqui Sério Não é receita fitness Infelizmente, gente Vou ficar devendo essa pra vocês Mas essa é muito boa Só façam Só façam Você já tem meu livro Fica fácil pra você acessar Você não tem Adquira meu livro Porque vale a pena Agora pro final do ano É perfeito pra presentear alguém Pra dar no amigo secreto Pra comprar Aproveita porque ele tá na promoção E se você comprar os dois livros juntos Você ainda tem 10% de desconto junto Então você pode ter dois presentes Pra pessoas diferentes Super presentão, gente Vale a pena Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Olha, foi um vídeo de faxina Fazia tempo que eu não fazia isso Tô muito feliz A casa tá muito limpinha Precisava muito, gente Como essa casa precisava servir Amanhã eu vou ver se eu dou um jeito lá fora Porque lá fora ainda tá tudo bagunçado Mas aqui dentro, pelo menos Já tá tudo em ordem E com essa chuvinha que tá lá fora Agora eu vou tomar um banho, gente Comer o meu brawn Assistir uma série E não quero saber de mais nada As crianças vão dormir já, já também E é cuidar de todo mundo E ficar tranquila, né É isso pro vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não vai embora sem deixar o seu like, tá bom? Fica com Deus Até o próximo vídeo